No fim de julho, o hacker Ron Bowes publicou na internet uma lista com os nomes e endereços de e-mail de 100 milhões de usuários do Facebook. De posse dessa lista, a pesquisadora Sabina Datku realizou um experimento com uma fração dos nomes, apenas 250 mil, e chegou a uma triste conclusão. 75% dos usuários da lista utilizam a mesma senha para o acesso à rede social e também para a conta de e-mail. O interessante é que Sabina conseguiu acesso a senhas, segundo ela mesma, usando técnicas simples à disposição de qualquer um. Por motivos mais que óbvios, ela não divulga o mecanismo que utilizou, mas o fato é que os cybercriminosos não precisam desse tipo de dica. Eles sabem. O que significa isso? Significa duas coisas. A primeira é que é bem fácil descobrir senhas, que nós insistimos em tornar fáceis para os bandidos. Em segundo lugar, se eu descobrir uma senha sua, as chances são enormes de que essa senha vá servir para eu invadir mais de um de seus sistemas. E de sistema em sistema, posso juntar um monte de informações suas, me passar por você e até mesmo te prejudicar financeiramente. A meu ver, a escolha é clara e bem simples. Ou aprendemos com esses casos e passamos a usar senhas diferentes para sistemas diferentes, ou vamos, cedo ou tarde, aprender do jeito mais doloroso as consequências. A escolha é sua. Bom fim de semana e até a próxima. Tchau. Tchau.